Qual é o balanço que faz destes 24 anos de elevação à vila da freguesia de Feijões? Boa tarde, o balanço que eu faço é naturalmente um balanço muito positivo porque esta é uma freguesia que é uma referência para o nosso concelho, é uma freguesia que ao longo destes 24 anos se tem desenvolvido, tem progredido, tem sabido estar à altura das suas responsabilidades e é uma freguesia onde se tem promovido o desenvolvimento e o bem-estar da população. Hoje os fajunenses sentem que a sua freguesia 24 anos depois é uma freguesia muito melhor preparada, é uma freguesia que oferece muito melhores condições para quem cá vive e que tem capacidade naturalmente para atrair pessoas para virem para cá viver e é uma freguesia que continua a manter um movimento e uma dinâmica muito própria, que resulta também naturalmente da riqueza do movimento associativo que tem porque temos um rancho folclórico, as Sefeiras de Feijões, temos uma banda de música que está a caminho do Centenário, temos também os Bombeiros Voluntários de Feijões, a sua fanfarra que hoje nos presenteou aqui com esta apresentação e temos um conjunto de outras instituições, o Grupo de Jovens, o Clube Desportivo, enfim, um conjunto de entidades também de grande relevância como a Escola e B2-3 de Feijões, ou seja, temos aqui equipamentos que são únicos, que não existem, digamos, em muitas outras freguesias do nosso Conselho, isto tem muito a ver com a garra, com a determinação deste povo, com o seu bairrismo, com a forma como lutam pelas coisas que anseiam e isso naturalmente é da minha parte, não é motivo de regozijo, de grande satisfação, porque aquilo que eu pretendo é que a realidade de Feijões possa ser estendida a outras freguesias do nosso Conselho, que apresentam ainda algumas debilidades que já foram aqui ultrapassadas na freguesia de Feijões, o que não quer dizer que a freguesia de Feijões não precise também, naturalmente, do apoio da autarquia para que continue esta senda de desenvolvimento que tem vindo a seguir ao longo destes últimos 24 anos. Ou seja, podemos afirmar que ao longo destes 24 anos houve de facto um desenvolvimento de Feijões e do seu povo? Sem dúvida, eu poderei dizer que isso aconteceu um pouco por todo o Conselho, é natural que os territórios se desenvolvam ao longo dos anos, mas Feijões mantém esta característica muito própria de ter realmente um conjunto de instituições de grande referência, instituições que são um grande tributo às figuras e lutos da terra, que tiveram ambição, que tiveram uma visão de trabalhar para as criar, para as constituir e hoje são elementos distintivos desta freguesia, elementos que enriquecem naturalmente o seu património, o seu legado histórico e esta freguesia tem sabido desenvolver-se, não esquecendo as suas raízes, as suas origens e presta de forma recorrente tributo a todos aqueles que trabalharam ao longo da sua vida para o seu progresso e para o seu desenvolvimento. E portanto, esta freguesia vai continuar a merecer por parte da Câmara Municipal atenção, queremos fazer parte deste processo de construção, deste processo de desenvolvimento da freguesia e naturalmente o executivo da junta de freguesia de Feijões encontrará, como todos os outros executivos das outras juntas de freguesia, na Câmara Municipal um parceiro incondicional naquilo que são as necessidades e as respostas às necessidades desta população.